Fala pessoal, Renek novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e dessa vez a galera explicando como faz para vocês conseguirem o Rider's Shadow, meus amigos, é, temos o Rider's Shadow também agora, é, antes de começar o vídeo aqui gostaria de pedir aqui like para quem apoia esse canal, quem não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, seja bem-vindo meus queridos inscritos, e vamos lá, para vocês conseguirem o Rider's Shadow, vocês terão que vir ou aqui, né, tá vendo aqui ó, ou vocês podem clicar ali na direita em Revenge ali né, em Revenge não, em Spin né, no meio né, tá vendo que tem um, uma roleta ali do Silvio Santos ali, então, vocês podem clicar ali, e poderão conseguir o Rider's Shadow, ou qualquer outro item que tá aqui tá, vocês precisam clicar em Free Spin ali né, para vocês girar, só que, depois que você girou, você tem que esperar mais umas 4 horas para você girar, de novo, e a chance de você conseguir o Rider's Shadow é de 2,59%, ou seja, é, de 100% você só tem quase 3 chances de, de porcento para vocês conseguirem o Rider's Shadow, isso é, é, muito ruim pessoal, muito ruim, aí vocês podem conseguir ele dessa forma assim, ou comprando, um Spin sabe, um Spin é, um Spin é, 100 Robux né, você precisa de 100 Robux, ou com 5 Spins, você pode, é, conseguiu o Android Shadow talvez, mas, entretanto, você terá que gastar 400 Robux, tá muito caro galera, 5 giros por, 400 Robux é muita coisa galera, é muito caro, e claro né, vocês querem pegar o Android Shadow né, é, é, infelizmente, é muito difícil, você tem que esperar cada 4 horas para você dar um giro para conseguirem o Rider's Shadow, e eu tô tentando conversar com a, com a GameFan para eles trocarem isso daí, porque tá muito difícil para vocês conseguirem o personagem, e, eu vou dizer uma coisa, talvez o evento seja permanente né, esse aqui, só que o, as skins provavelmente vão mudar conforme o tempo tá, então, essa talvez seja a skin que vocês não vão conseguir, talvez, vocês conseguirem, é, na sorte, você tem que vir ali, tentar girar, e até conseguir o, o, o Rider's Shadow, e na sorte né, infelizmente não tem outro meio para vocês conseguirem, é giro né, é só esperando mesmo, e isso a gente tá, tá reclamando para a GameFan mudar né, para a gente conseguir mais formas para conseguir giros, porque, esperar cada 4 horas para girar é muito, muito tempo né, só para um giro só né, deveria pelo menos lhes darem 3 giros, pelo menos né, mas um giro não, um giro é pouquinha coisa né, bom pessoal, o vídeo fica por aqui, é um vídeo extremamente curto, só para explicar como que faz para vocês conseguirem o Rider's Shadow, e, explicando que, é bem ruim para vocês conseguirem ele, porque se trata de um evento de sorte, e só tem 2,59% para vocês conseguirem ele né, e a cada 4 horas para dar um giro só tá, então, tem que esperar 4 horas para dar um giro aí, para vocês conseguirem ele, eu, desgosto disso aí, não é um evento que eu gosto, mas é dessa forma que, que é para vocês conseguirem ele tá, e bem, é, tô reclamando com a GameFan, para ver se eles trocam isso daí, trocando, talvez eu refaça o vídeo tá, bom pessoal, o vídeo fica por aqui, um grande abraço para todos vocês, não se esqueça de deixar aqui o like para aqui, para apoiar o canal, e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, seja bem-vindo meus queridos inscritos, e qualquer mudança aqui do Rider's Shadow, eu trago o vídeo para vocês, beleza, um grande abraço para todos vocês, e se cuide pessoal, que evento ruim, mas que evento ruim, hahaha e aí e e